Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 o Legends do personagem surge após o episódio 6 quando a rebelião destrói a Estrada da Morte ele surge como um resquício do império enquanto aqui na verdade ele vai aparecer antes do episódio 4 inclusive enfim o livro vai contar a história do Tron como ele surge na galáxia literalmente ele está mais longe que o anel exterior o Walter Wynn no caso ele está nas regiões desconhecidas e algumas aves impérias são enviadas para regiões bem distantes para fazer reconhecimento eventualmente ela reconhece uma construção alienígena alguma escrita alienígena e eles tentam numa questão de separar ou catalogar esse conhecimento tentar identificar essas raças tentar entender como funciona enfim essa aparição aí é muito interessante muito bacana que vai mostrar o quão genial o Tron já é na lata a capacidade estratégica de lidar com toda a situação e com calma e controle é fenomenal ele começa já muito bem colocado enfim e ali surge também um personagem secundário que vai se tornar o braço direito do Tron que é o Elevanto a princípio era um personagem que era um imperial que ele tinha apri-vision-amento enfim trabalha com com provisões com várias coisas que você tem que ter na nave ele sabia a lista de todas as coisas materiais era bom com cálculos só que ele tinha um conhecimento em linguagem que era necessário que era uma linguagem que tinha algo muito parecido com o que estava escrito nesse local onde o pessoal chega enfim tem toda uma ação muito bacana muito interessante no começo e o Tron meio que seduz de nenhuma forma nada mais nada menos do que com sua inteligência o capitão da nave imperial no caso e aí o capitão acaba ficando intrigado e leva o Tron para a Coruscant e eventualmente acaba conhecendo o imperador e o Tron sugere ao imperador o Palpatine ter uma não só uma capacidade intelecta o que o Palpatine mesmo percebe mas certos conhecimentos que podem ser úteis ao império e aí o Palpatine fala então tá bom vamos fazer um teste vamos fazer o seguinte você vai ter que entrar na academia imperial da marinha imperial e você tem sei lá não lembro agora são 3 ou 6 meses vai dar tipo um quarto do tempo normal de todo mundo para passar e aí você vai seguir carreira e a gente vai continuar se falando e obviamente o Tron vai seguir essa carreira quem conhece história ele chega até grão-almirante Tron era grão-almirante aqui no Rebels é grão-almirante Tron então eventualmente você vem aqui e conclui isso agora o que acontece nesse período nesse interim dentro da academia da marinha imperial e posterior dele você vai ter que ler o livro porque eu não vou estragar das minhas histórias nem nada mas assim é muito interessante porque vai só edificar um personagem que antes ele parecia era claro quem ele era era a inteligência dele mas era era a história dos Skywalker história da galáxia aqui não é um livro totalmente dedicado ao Tron então alguns fatos muito interessantes que tem no livro primeiro fato é que vai mostrar um império com uma outra visão que não é a visão normal que a gente vê nos filmes nos filmes a gente sempre vê o império como um vilão como algo ruim e nunca tem um ponto positivo eu achei muito interessante quando eu li o Estrelas Perdidas da Claudia Gray ele conta a história de ter um um casal né de amigos de um planeta onde eles acabam se inscrevendo na academia imperial se tornam pilotos e tal e cada um segue uma carreira diferente do outro um se torna oficial ou outro se torna trooper e você vê você tem uma outra visão do império uma visão onde o império realmente não necessariamente funciona ele funciona ele tem seus prós tem seus crontas mas seus contras não são crontas enfim ele tem seus prós e contras mas ele funciona é rígido é militar não tem jeito mas funciona e aí você começa a questionar muitas coisas né o que que realmente é ruim tem muita corrupção o imperador obviamente é um vilão mas sim várias pessoas dentro da instituição que é o império do governo que é o império que querem fazer um bem né e compreendem isso como uma forma de governo que pode ter muitos benefícios então uma vez mais no troll aqui você vê isso sendo apresentado né obviamente acaba aparecendo alguns elementos e o troll se envolve com esses elementos que são que começam a questionar a efetividade do império ou seja ou a benevolência do império só né os problemas no caso e um segundo ponto que eu gostaria de falar também é a questão que o troll lembra muito o Sherlock Holmes se você assistiu aquele Sherlock Holmes mais recente com o Robert Downey Jr são dois filmes até o momento pelo menos que eu estou gravando esse vídeo o Sherlock Holmes o troll seria o Sherlock Holmes né com capacidade de dedução estratégia intelecto super elevado o elevanto que é o auxiliar do troll seria o Watson né e a gente vai ter o Moriarty né o Moriarty ô meu pai do céu eu não lembro o nome do elemento deixa eu ver se eu acho o nome do cara aqui o cisne negro o cisne negro vai ser um elemento tá que vai ter capacidade muito próxima do troll de dedução de estratégia e vai apresentar várias questões e é aí que surge o questionamento de várias coisas né porque ele ele é meio que um rebelde então vai ser ver é bom você ver os eventos por um outro lado né e o último terceiro ponto que eu vou colocar é que o livro não se trata somente do troll ele vai também contar a história da Arinda Price Arinda Price é a governadora de Lothal né no caso no Rebels que é este Rebels sabe que a Price é a governadora de Lothal e você vai entender como ela chegou de uma ninguém por ser ninguém ela tinha as quais ela era um dono de minas né de um metal precioso aí um metal necessário para construir naves em Lothal a governadora de Lothal é muito interessante você ver a subida na hierarquia tanto do troll quanto da Arinda Price cada um segue pontos bem diferentes um do outro tá questões éticas e morais bem diferentes enquanto um a Arinda Price praticamente vai sendo demolida ao longo do tempo né ao longo do passado do livro da história toda o troll praticamente fortalece cada vez mais o seu as suas questões éticas morais né é muito interessante e tem um final muito interessante mesmo principalmente se você assistiu Rebels tá é um livro muito muito bacana eu eu gostaria de até confidencializar aqui que ele está no meu top 3 tá eu devorei esse livro eu fiquei muito empolgado lendo tá fiquei bastante emotivo por várias questões que envolvem não só o personagem debates políticos debates de o que é certo o que é errado como fazer isso como resolver aquilo cara muito muito bom top 3 dos meus livros de Star Wars que eu já li até agora tá muito bacana tá enfim é isso esse aqui foi o troll espero ter gostado qualquer comentário pode escrever aqui embaixo eu expondo vocês curte o vídeo se inscreve no canal e até a próxima leitura e aí a Legenda por Sônia Ruberti